Durante seis meses, a Força Nacional de Segurança Pública vai apoiar o governo do Rio Grande do Norte. Os oficiais vão atuar junto à Polícia Judiciária no Estado. Eles vão ter acesso aos sistemas de informações e ocorrências de segurança pública do Rio Grande do Norte. A medida faz parte das metas da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. A Força Nacional de Segurança Pública desenvolve atualmente 21 operações no Distrito Federal e em 12 estados.